Hoje eu vim apresentar pra vocês um jogo exclusivo do canal. Eu tô falando do dominó estaco, tá? É um dominó, você quer a mesma regra de colocar uma peça com a mesma numeração, né? Uma encostada na outra. É a mesma coisa, porém, ela é uma torre, tá? Você vai sempre subindo, porque se você derrubar a torre, você tem que pegar todas as suas peças. Essas peças que caíram, você tem que pegar todas pra você. O objetivo do jogo, quem eliminar as peças da mão primeiro, é o vencedor, tá? O jogo se joga de duas a quatro pessoas, pra distribuir sete peças pra cada jogador. Porém, quando é duas pessoas, as peças que sobram se tornam um monte de compras. Já quando é quatro pessoas, como distribuiu sete peças pra cada um, né? Isso aqui é 28, então não sobra peça nenhuma. Vamos lá, eu vou jogar em duas pessoas aqui. Eu vou embaralhar. E aí, depois a gente vai jogar, eu vou fazer as regras pra você. Cada um pega sete peças. Seis, sete. Essas peças que sobraram aqui, serão um monte de compras. Vou deixar aqui de lado, né? Vai começar o jogo, quem tiver peça carroça de seis. Ninguém tem a carroça de seis, então vamos pra carroça de cinco. Carroça de cena, agora de quina. Então, quem tiver carroça de quatro. Então, eu tenho. Eu coloco ela aqui, no centro. Agora, tem quatro de quatro, né? Então, você pode pôr um quatro aqui ou aqui. Sempre formando uma torre. Agora, eu posso pôr uma peça quatro ou uma peça zero. Vou pôr um quatro. Não sei se eu posso virar daí, porque é mais fácil. Então, agora ele tem que pôr zero ou pôr cinco. Lembrando, pessoal, que é sempre usando apenas uma mão. Agora, seis ou zero. Vou pôr uma zero aqui. Agora, dois ou seis. Agora, dois ou zero. Tenho dois aqui. Valeu bem. Agora, três ou zero. Quando é carroça, você coloca ela deitada assim, tá? E, por exemplo, aqui tem zero e aqui tem três, né? Se você tivesse uma peça de zero e três, você poderia colocar ela cortando aqui, tá? Mas, agora é três e é zero. Então, vamos lá. Vou pôr um monte de três aqui. Perigoso, Jair. Agora, zero ou um. Ele não tem, então ele está comprando. Se tiver, já pode jogar. Lembrando que, usando uma única mão, que dificulta mais o jogo. Essas peças caiu, então ele pega tudo pra ele, tá? E essa, que é a peça que começou, é a única que fica aqui da vez. Ou seja, agora dificultou bem mais pra ele ganhar, né? E pra mim, já tá bem mais fácil, porque eu só tenho duas peças. Então, ele derrubou. Ele jogou a última, então agora é a minha vez. Eu tenho que jogar uma peça com quatro agora. Não tenho. Então, vou comprar. Eu não... Até parece que eu tô com a vantagem, mas eu não tô. Por quê? Porque, como ele tá com todas as peças quase, eu vou ter que passar todas as vezes. Eu fico comprando, comprando. E ele vai metendo as minhas peças. E ele vai eliminando as dele. Só pode comprar uma por vez. Agora aqui, ó. Quatro e zero. Eu tenho zero, então eu vou jogar. Agora cinco e quatro. Esse é um jogo bem divertido, pra jogar com bastante gente, pessoal. A gente jogou aqui em casa, aqui, pra fazer o teste, com quatro pessoas. Ó, rendeu horas em diversão. Dois e cinco. Eu tenho dois aqui. Ó, agora tem que pôr cinco e cinco. Se ele tiver uma carvassa e cinco, ele pode cruzar aqui. Quatro e cinco. Eu fico parado. Se ele tiver uma carvassa e cinco, eu vou jogar essa, que eu não tenho. É muito perigoso aqui, vai conseguir. Agora seis e quatro. Eu tenho que ter muita paciência. E aí, eu vou jogar essa, que eu não tenho. Ui. Novamente, derrubou. Ele eu vim ficar com todas as peças. E é a minha vez de jogar. Então eu vou lá, vou comprar o que eu não tenho. Comprei. Não é a peça que eu preciso. Quatro e seis. Eu tenho que comprar. Cinco e seis. Eu tenho que comprar. Não é a peguei um seis. Perú você já pode usar, tá? Ó que legal. Aqui é um, aqui é zero. Eu tenho um e o zero. Então eu posso cruzar aqui, ó. Ó, aqui colocou zero, zero. Aqui é zero e aqui é um. Então eu vou fazer a mesma coisa. Vou colocar uma carroça de uma ou uma carroça de branco. Ele. Ficou com dois. Eu vou colocar a minha carroça de dois aqui. Se eu não derrubar, eu venci, tá? Vamos lá. Tentar não derrubar agora, né? Consegui colocar. Então eu saí como vencedor. Porque eu eliminei todas as minhas peças. Eu quero que vocês joguem aí. Eu uso um dominó comum de vinte e oito peças. Joguem aí nas suas casas que vocês vão gostar. E aí, deixe aqui nos comentários aí. Não precisa jogar, coloca aqui nos comentários o que você achou desse jogo. Até o próximo vídeo. Valeu!